Olá, mais um bom dia com oração. Todos os dias estamos aqui refletindo sobre a Palavra de Deus, pensando em como podemos ter uma vida melhor, pensando nos princípios que podem nos ajudar a vencer até mesmo o nosso pensamento, os nossos ideais, os nossos valores, que não são os melhores por muitas vezes. É tempo de refletir e avançar, alcançar novos patamares do nosso emocional, do nosso financeiro, na nossa família, dos nossos projetos e no nosso propósito de vida. É por isso que todos os dias temos aqui o bom dia com oração. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, porque eu quero que você acompanhe cada uma das reflexões que aqui fazemos. Se no final você gostar, me dá um joinha aí, me dá um like e eu fico muito agradecido. Escreve também um comentário sobre o que você pensou ao ouvir esse pensamento todo que eu vou relatar agora, tá bom? Eu quero pensar com você hoje num texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28, em que Jesus vai dizer assim, Uma coisa muito certa, as pessoas estão cansadas, estão cansadas de serem enganadas, estão cansadas de serem traídas, estão cansadas de não ter condições de suprir alguns compromissos financeiros, estão cansadas de ter um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar pesado, cansativo, agressivo, desigual, sem cumplicidade, sem afeto, estão cansadas de achar que o dia de amanhã vai ser melhor e sempre ao chegar no dia do amanhã, ter saudade do dia de ontem, porque o dia de amanhã acabou se tornando pior que o dia de ontem. As pessoas estão cansadas, cansadas de serem acusadas de tudo, cansadas de terem seus pensamentos julgados, suas ideias julgadas, de terem seus corações julgados e a interpretação sempre sendo a pior possível sobre suas vidas. As pessoas estão cansadas de chorar, cansadas de sofrer, cansadas de tristeza, cansadas de depressão, cansadas de preferir um quarto escuro do que o convívio com gente, porque a vida ficou sem sentido. Será que você vive um tempo de cansaço? Será que você vive um tempo de tristeza? Será que você vive um tempo de angústia? Será que tem alguma coisa que te frustra? Bem, este texto é uma palavra de Jesus, dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Se você está cansado, se você está oprimido, Jesus está fazendo um convite para ir até ele. Mas por que ir até ele? O que ele tem de diferencial diante do meu cansaço e do seu cansaço, diante da minha opressão e da sua opressão, da minha luta e da sua luta? Bem, a grande questão é que Jesus tem um poder ilimitado. Ele tem um poder ilimitado sobre as doenças. São muitos os relatos de pessoas curadas por ele em todo o Novo Testamento e de pessoas curadas por ele no dia de hoje. Ele tem todo o poder para suprir alguma carência afetiva. Eu me lembro de uma mulher que ele curou de uma enfermidade de 12 anos, mas ela também tinha um problema muito grande no seu coração, na sua vida, na sua existência. Por quê? Porque ela tinha uma hemorragia constante, um fluxo de sangue constante e a mulher nessa condição era tida como uma mulher impura, uma mulher que não podia se relacionar com ninguém, tocar em ninguém. Imagina o que é durante 12 anos você não poder tocar em ninguém e ser considerada uma mulher suja. É muito agressivo isso. É desumano isso. E essa mulher vivia isso. E Jesus vira para essa mulher e diz, olha, a tua fé te salvou, vá em paz, venha uma nova vida, restaure os teus sentimentos, restaure a tua alegria, restaure os teus projetos, viva um tempo melhor. Jesus tem poder para restaurar o nosso emocional. Jesus também tem perdão para os nossos pecados. É muito interessante, quando ele encontra com uma mulher do lado de um poço, e essa mulher, uma samaritana, ele vira para ela e fala assim, procura lá teu marido, fala com teu marido. Ela fala, eu não tenho marido. E ele fala, é realmente, esse não é teu e nenhum dos cinco, né, que você já teve. Ele vira para ela e faz um relato da vida dela. E aquela mulher fica assustada com aquilo. E Jesus fala para ela, olha, há um tempo novo para você. Um tempo sem procurar nos braços dos homens, que não são teus maridos, solução para a tua carência. Um tempo de resgatar a sua dignidade como mulher, a sua pureza como mulher, a sua identidade como mulher. Jesus tem perdão para os nossos pecados. Uma vez uma mulher estava para ser apedrejada. E aí Jesus falou assim, quem não tem pecado, atira primeiro a pedra. E sabe o que aconteceu? Todo mundo foi embora. E Jesus falou, onde estão os teus acusadores? Ela falou, foi todo mundo embora. Ele falou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus é aquele que zera a conta e que dá esperança para a nova etapa. O que mais Jesus faz por nós? Ah, Jesus garante vida eterna. É. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é aquele que faz a gente entender que essa vida é só uma passagem, é só um corredor, mas que é do lado de lá que estão os melhores dias da nossa história. Que nós não estamos circunscritos ao que essa carne, esse tempo presente pode nos oferecer. É, realmente. Jesus é sensacional. Ele cura a nossa alma, cura nossas emoções, Ele cura o nosso corpo, Ele cura nossos relacionamentos, relacionamentos. Quantas pessoas que viviam dificuldade relacional. Jesus chegou e então a vida mudou. Poderia citar um exemplo bíblico, mas vou citar um exemplo prático de hoje. Quantas pessoas que chegam na igreja com o casamento destruído e aí elas vão para Jesus. Estão cansadas e aí Ele alivia. É o que diz o texto. Vim de a mim todos que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E veio o alívio, e veio a sabedoria, e veio a paz. E então o casamento é restaurado. Ah, Jesus também liberta. Liberta. Liberta e liberta dos vícios. Muito interessante que o homem endemoniado foi até a Jesus. O apelido dele era Legião, porque ele tinha uma legião de demônios. E Jesus liberta aquele homem. E ele fica são. E todo mundo na cidade ficou assustado. Como é que pode aquele homem endemoniado, que vivia acorrentado, e que morava nos túmulos, e agora em paz, falando de forma suave, tranquila. Jesus liberta. Liberta dos vícios, liberta do ódio, liberta do rancor, liberta de um perdão que você não consegue dar, e que vai gerando uma angústia profunda na tua alma. Jesus liberta. Vá pra Jesus. Mas vá mesmo. Vá de cabeça. Vá que nem homem. Vá que nem mulher. Não vai que nem criancinha, não. Vá pra valer. Vá decidido. Não vai com bobeirinha, não, que qualquer probleminha você... Não quero ir uma brincadeira. Não, não. Você não é criancinha. Você tem uma fase já adulta de vida. Vá pra Jesus. Vá com responsabilidade. Ele muda a sua história. Deus, que cada pessoa que está me ouvindo agora, possa ir pra Jesus. Possa ir de coração. Possa ir pra valer. Possa ir querendo. Mudança de vida. Postura de fé. E adoração sincera. Ao Filho de Deus. Pois é no nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Se você gostou desse vídeo, me dá um like aí. Se não gostou, me dá um dislike. Tudo bem. Mas participa. Escreve alguma coisa aí. O que você achou do vídeo. E, por favor, copia esse vídeo e manda pra todos os seus contatos. mais gente precisa ouvir o que você ouviu. Se você não adquiriu o meu curso Vencendo os Gigantes da Vida, entra na bio do meu Instagram, ou então bate Vencendo os Gigantes da Vida. Você vai achar o meu site pra você adquirir esse curso que te ajuda na depressão, na solidão, no ressentimento, na ansiedade, em tanta coisa. Que Deus te abençoe. Até amanhã com mais um bom dia. Um oração. Você tem enfrentado gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento? Essas coisas têm roubado sua felicidade e prejudicado a sua caminhada de uma vida plena? Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? Eu quero te ajudar nisso. Alguma dessas áreas afeta a sua caminhada e talvez você nem saiba afeta mais do que você imagina. Você nasceu com sucesso. Você nasceu pra brilhar. Mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória. Chega de viver isso. É o tempo do recomeço. do recomeço. do recomeço. do recomeço. do recomeço. Legenda Adriana Zanotto